É do Divulgações E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eita, corração! Alô, é do Divulgações! Bora, papai! É estou! O alô especial a toda a galera do YouTube que divulga meu trabalho Aê, menino! Alô, Milton Moreno! É estou, papai! Eu esse ano vou me embora pro sertão Vou passar pelo São João, farrear com mais de mil Vem os velhote atirar de granadeira e amassadas no terreiro Tirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou me embora pro sertão Vou passar pelo São João, farrear com mais de mil Vem os velhote atirar de granadeira e amassadas no terreiro Tirar fogo sem fuzil Eita, corrazão! Puxa, safoneiro! Ai! É ali é, menino! Sarpadinho do chote! Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacu Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacu Parecia até um freto, naquele vai e não vai Parecia até um freto, naquele cai e não cai Vem cá, Cossacu Dança agora na dança do Cossacu Não fica Cossacu fora Vem cá, Cossacu Dança agora na dança do Cossacu Não fica Cossacu fora Eita, menino! Vamos todo mundo dançar São João em casa É o safadinho do chote! Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacu Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacu Parecia até um freto, naquele vai e não vai Parecia até um freto, naquele cai e não cai Vem cá, Cossacu Cossacu dança agora na dança do Cossacu Não fica Cossacu fora Vem cá, Cossacu Cossacu dança agora na dança do Cossacu Não fica Cossacu fora É o safadinho do chote, animando o seu São João Calma! Eita, porrozão, menino! É Ariel, animando o seu São João Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Um alô especial a toda a galera já merece Toda a galera marcando presença aí Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero quebrar o foco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coque é oco Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o foco Pra saber se o coque é oco Pra saber se o coque é oco Depois eu quero quebrar o foco Pra saber se o coque é oco Pra saber se o coque é oco Alô meu parceiro DJ Juri Alô Kawa Halley É estouro, papai Chama safoneiro É o safadinho do short Na emenda Amarra a corda direito Na emenda Pra corda não arrebentar Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Ei, tá lindo? Na emenda Eu vou fazer o engenho Na emenda De corda de caruá Na emenda Quero um nó de respeito Quero todo satisfeito Fazendo a corda coxá Na emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Eita, menino! Na emenda Eu vou fazer o engenho Na emenda De corda de caruá Na emenda Quero um nó de respeito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Os velhos estavam brigando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Vovô enganou vovó Só na hora Na emenda Eita, porração! Minha sabona é dona do forró A lotação da galera tá montada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Minha sabona é dona do forró E a lotação da galera tá montada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga E tá, tá, tá Tá um chamego medonho Tá, tá, tá Tá um chamego medonho Tá, tá, tá Tá um chamego medonho Balança o corpo do forró do seu totônio E chora eu, morena E chora eu, mulata E chora eu, marena Eu tô afim, tô afim de namorar Chora, morena Chora, neguinha Chora, morena Vou-me embora pra Bahia Chora, morena Chora, neguinha Chora, morena Vou-me embora pra Bahia Eita, menino É o safadinho do chora Minha sabona é dona do forró E a lotação da galera tá montada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Minha sabona é dona do forró E a lotação da galera tá montada Na frente dela tem uma bandeira Tem uma estrela de Luiz Gonzaga E chora eu, morena E chora eu, mulata E chora eu, morena Eu tô afim, tô afim de namorar E chora eu, morena E chora eu, mulata E chora eu, morena Eu tô afim, tô afim de namorar Chora, morena Morena, chora Chora, morena Porque eu já vou-me embora Chora, morena Morena, chora Chora, morena Porque eu já vou-me embora Chora, morena Morena, chora Jora, morena Porque eu já vou embora Já é madrugada até agora Nada o meu bem não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai se eu pudesse Eu saia pulando pela rua Gritando cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra minha noite inteira Vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira Se pra minha noite inteira Vai ser grande a solidão? É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vi que tanto eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vi que tanto eu queria Eita menino Me arrasta a pé menino É Ariel menino Já é madrugada até agora Nada o meu bem não aparece Aqui tudo mudou Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai se eu pudesse Eu saia pulando pela rua Gritando cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra minha noite inteira Se pra minha noite inteira Vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira Se pra minha noite inteira Vai ser grande a solidão? É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não chegou quem eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vi que tanto eu queria É noite de São João É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vi que tanto eu queria Eita veneno Puxa sanfoneiro Vai É Ariel Candinheiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Vou ficar mais um bocadinho Se você for seu nego chora Vamos ficar mais um pouquinho Mas quando eu entro em uma farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eita pausão Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita fé só Hoje aqui a paia é boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita fé só Hoje aqui a paia é boa Vamos gente aproveitar E o resto lengo desse pole Não é mole Todo mundo aqui se embola E com o seu ratolecar E o sanfoneiro que não faz só o resto lengo Quando sai do lengo lengo Bota pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita fé só Hoje aqui a paia é boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita fé só Hoje aqui a paia é boa Vamos gente aproveitar E o resto lengo desse pole Não é mole Todo mundo aqui se embola E com o seu ratolecar E o sanfoneiro que não faz só o resto lengo Quando sai do lengo lengo Bota pra improvisar Eita menino É o safadinho do Jorge Chama o sanfoneiro E tome arrasta pé Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô ficando opa Se tu me dá uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô ficando opa Se tu me dá uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa O calor do São João tá me matando Tá mudando a minha cara Eu vou brigar São João com meu louvor No deserto do Saara E o calor aqui no da sopa Eu vou tirar minha roupa Me dá um gelo Me dá um gelo Me dá um gelo que a garota também quer Me dá um gelo Me dá um gelo que eu tô sentindo o cheirinho de mulher Alô Ney Essa é pra você meu parceiro Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô ficando opa Se tu me dá uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô ficando opa Se tu me dá uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa O calor do São João tá me matando Tá mudando a minha cara Eu vou brigar São João com meu louvor No deserto do Saara E o calor aqui no da sopa Eu vou tirar minha roupa Me dá um gelo Me dá um gelo Me dá um gelo que a garota também quer Me dá um gelo Me dá um gelo Eu tô sentindo o cheirinho de mulher E tu me chote E tu me chote É Ariel É só pra relembrar Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama O rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela O meu sapato pisa do sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velha flor de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela O meu sapato pisa do sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velha flor de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Pode balançar, bora chotear Chama a Sarponeu, é Ariel Somos choteados E tome chote E tome chote Ariel Mas todo tempo um atuvé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Mas todo tempo um atuvé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou cantando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou te paquerando Nosso amor tá aumentando Pra que coisa mais melhor E todo tempo um atuvé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo um atuvé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo um atuvé pra mim é pouco E todo tempo um atuvé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo um atuvé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Eita forrazão menino É Ariel Safadinho do short Alô Wilson Esse é lá de São Paulo papai Eu esse ano vou me embora pro sertão Vou passar pelo São João Parriar com mais de mil Vê os velhote atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincadea né Pamonha em café Sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza E a menina da brincadea né Pamonha em café Sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Eita forrazão Alô Edu Divulgações Bora papai É estou O alô especial A toda a galera do Youtube Que divulga meu trabalho Aê menino Alô Milton Moreno É estou papai Eu esse ano vou me embora pro sertão Vou passar pelo São João Parriar com mais de mil Vê os velhote atirar de granadeira E amassadas no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou me embora pro sertão Vou passar pelo São João Parriar com mais de mil Vê os velhote atirar de granadeira E amassadas no terreiro Tira fogo sem fuzil Eita forrazão Puxa safoneiro Ai É ali é o menino Sarpadinho do chute E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.